Graças e paz meus irmãos, meus irmãos hoje é 31 de outubro de 2019, hoje é quinta-feira, hoje está completando exatamente 502 anos da reforma protestante de Martinho Lutero, no dia 31 de outubro do ano 1517, Martinho Lutero fixou 95 teses na porta da igreja católica romana em Interberg, na Alemanha, refutando todos os ensinos falsos da igreja romana, e um dos maiores motivos da reforma protestante foi a venda de indulgências, venda de indulgências, será que hoje, em pleno século XXI, na chamada fase de Laodiceia, será que as igrejas protestantes hoje, oriundas da reforma protestante de Martinho Lutero, já não estão precisando também de uma nova reforma, será que nós estamos falando de vendas de indulgência, na época de Lutero, e as igrejas evangélicas hoje, será que não estão vendendo indulgências, óleo ungido, vassoura ungida, rosa ungida, tijolo ungido, e aí vai essa baboseira toda aí, sabe, então nós estamos vivendo em dias difíceis, nós estamos precisando de homens como Lutero, dentro das nossas igrejas hoje, Martinho Lutero, ele não queria formar uma nova religião, ele queria apenas que a igreja romana voltasse a sua origem, voltasse para a Bíblia, a palavra de Deus, a única regra de fé, mas a igreja romana, ela acrescentou a tradição, por falar em Lutero, nós sabemos que Lutero foi o que fez as 95 telas, e colocou na porta da igreja na Alemanha, mas antes de Lutero, surgiu outros reformadores, que teve muita importância, como John Lewis, que foi queimado na fogueira da Inquisição, pela igreja católica romana, antes de John Lewis, ele era discípulo de John Aikriff, da Inglaterra, e John Aikriff foi o que traduziu a Bíblia do latim, porque as missas eram tudo em latim, John Aikriff traduziu a Bíblia do latim para o inglês, e o ódio era tão grande desta igreja, dessa prostituta de Apocalipse capítulo 17, a mulher ali montada na besta, é só você ver ali o documentário de Dave Hunt na internet, a mulher montada na besta, é a igreja romana, essa igreja está embriagada com sangue de santos, é só você ver a face oculta do católicismo romano de Sebastião Leonel, esta igreja, esta igreja Roma, ela está embriagada com sangue de santos, ela matou mais de 25 milhões de cristãos na fogueira da Inquisição, interessante se você pegar essa palavra Roma, meu irmão, e lê-la o contrário, de trás para frente, Roma de trás para frente, é amor, e nós sabemos que a palavra contrária de amor, a palavra antônima de amor é ódio, foi exatamente o que essa igreja fez, ela assassinou sem misericórdia, o ódio era tão grande que eles excomungaram os ensinos de John Aikriff, só que John Aikriff já tinha morrido de morte natural, sabe o que eles fizeram? eles desenterraram os ossos de John Aikriff e ensinaram os seus ossos na fogueira, tão grande era o ódio desse povo contra os cristãos, então graças a homens como Martinho Lutero, John Aikriff, Jerônimo Savanarola que foi enforcado, graças a esses homens nós temos acesso à Bíblia hoje, só que hoje, como eu disse, dentro das nossas igrejas evangélicas, hoje, já precisa de uma nova reforma, nós estamos vivendo em tempo de apostasia terrível, já precisa de homens como Lutero, nós precisamos de homens como John Russo, Jerônimo Savanarola, precisamos de homens como John Aikriff, Martinho Lutero, dentro das nossas igrejas, porque as igrejas evangélicas, as chamadas igrejas protestantes, oriundas do protestantismo, já estão precisando de reforma, porque estão vendendo indulgência, eles estão vendendo a salvação, vendendo indulgência, isso é venda de indulgência, vender óleo ungido, vender vassoura ungida, tijolo ungido, então às vezes nós falamos tanto sobre a igreja católica, e nós mesmos estamos aí vendendo essas indulgências também, as nossas igrejas vendendo indulgência, é preciso de nós combater esses vendilhões do templo, Jesus chegou e combateu os vendilhões do templo, ali com as arrugas, ali com aquele chicote, está cheio de vendilhões do templo, nas nossas igrejas hoje, meus irmãos, então nós estamos vivendo em uma época muito difícil, uma época de muita apostasia nos nossos dias, e as pessoas que vão nos ouvir através desse vídeo, precisam de compartilhar isso aos nossos amigos católicos, aos nossos amigos católicos, porque eles estão sendo enganados, o problema é as ovelhas do sistema, as ovelhas do sistema precisam de abrir os olhos para a verdade, porque o sistema chamado católicismo romano, está condenado na Bíblia em Apocalipse 17, a prostituta de Apocalipse 17 é a igreja romana, então as ovelhas do sistema, as pobres ovelhas do sistema estão sendo enganadas, e tem que sair fora desse sistema, porque eles estão sendo enganados, Martinho Lutero, como eu disse, ele não queria formar uma nova religião, de forma alguma, como eles ensinam, os padres ensinam aí, que Martinho Lutero saiu da igreja católica, porque ele queria casar com a freira, e na verdade ele casou com a freira Catarina, esse ensino, meu irmão, isso é doutrina de demônio, 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia não proíbe o homem de casar, então esse ensino não condiz com a verdade, os católicos acreditam nisso, eles acreditam no que o padre ensina, o padre ensinou, está ensinado, o padre falou, está falado, isso é mentira, Martinho Lutero, ele não queria formar uma nova religião, ele queria apenas, que a igreja católica, voltasse a sua origem, que ela voltasse a Bíblia, como as igrejas evangélicas, hoje precisam de voltar para a Bíblia, a maior parte das igrejas evangélicas, que estão vendendo indulgência, também, igual no tempo de Lutero, precisam de voltar para a Bíblia, a Bíblia, ela é a única regra de fé, então hoje é uma data importante, 31 de outubro, de 2019, hoje faz 502 anos, da reforma, de Martinho Lutero, graças a homens como Lutero, John Luz, Jerônimo Savanarola, John Wycliffe, nós temos acesso às escrituras hoje, porque era tudo em latim, então não tinha como as pessoas estudarem as escrituras, então nós temos que agradecer a Deus pela vida desses homens, então hoje, hoje a igreja, chamada igreja evangélica, hoje a chamada igreja protestante, ela precisa de reformadores de novo, porque estão vendendo a indulgência dentro das nossas igrejas, estão vendendo a salvação, e a salvação não é vendida, a salvação é de graça, de graça recebei e de graça dai, amém meus irmãos? Compartilhe esse áudio com as pessoas católicas, com as pessoas evangélicas, compartilhe, porque as pessoas precisam saber da verdade, se você quiser saber sobre John Wycliffe, John Luz, Jerônimo Savanarola, pesquisa aí no Google, você vai saber, e não fique aí dando ouvido a esses padres, que inventam mentira para você, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.